Como o Adalberto fazia para investir na construção de imóveis lá na década de 90? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero rodar uma parte de uma entrevista onde o investidor Adalberto nos contou porquê, ou melhor, como que ele fazia para investir em imóveis lá na década de 90 e também você vai entender se ele ainda usa essa estratégia ou não. O mais interessante dessa estratégia do Adalberto é que eu sei que tem muitos investidores que usam ela mas vamos deixar aqui um pouco de mistério e vamos assistir esse pedaço de entrevista para entender como ele fazia o negócio dele. Vem comigo então! E me conta, Adalberto, se estiver ok, né? Quantos imóveis tu tem hoje desde que... Quantos imóveis tu conseguiu construir para ti como liberdade, como patrimônio hoje? Tá, hoje em dia eu tenho quatro imóveis. São quatro imóveis. E esses quatro imóveis são para locação? Ou tu pretende vender eles? É, fazemos qualquer negócio. Qualquer negócio, legal. Então, é, antigamente eu trabalhava de construir casas para vender, mais ou menos na década de 90, né? Na década de 2000, era meu foco. O ritmo era mais ou menos fazer, fazia uma casa por ano, vamos dizer. Tá. E com o dinheiro da venda, eu conseguia fazer a próxima casa e ao mesmo tempo viver esse ano, né? Pagar minhas despesas, né? Tá, legal. E quando chegou alguns anos atrás, eu... sei lá, uns 10 anos atrás, eu comecei a ter uma dificuldade para vender os imóveis. Aí eu coloquei para aluguel mesmo. Então, já me dá uma boa ajuda. Eu não preciso estressar muito como é que eu vou pagar as contas do mês, né? Sim. Poderia dizer que tem uma liberdade financeira hoje, vindo desse patrimônio, desses quatro imóveis que está alocando. Eu diria sim, porque me dá uma tranquilidade, me dá uma certa liberdade, né? E não precisar ficar preocupando. E, por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Mas é isso, então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!